O presidente Jair Bolsonaro é o assunto, né? Ele vai se reunir com embaixadores para falar sobre as acusações de golpe no país e também sobre eleições e urna eletrônica, né? Que ele bate para a transparência da urna eletrônica. Ele continua firme nessa direção, mas agora falar é uma coisa, comprovar é outra, né? Esse encontro com embaixadores foi agendado, foi agendado exatamente depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, convidou diplomatas estrangeiros para apresentar informações sobre a tecnologia usada nas eleições. Até aí, tudo bem. Mas Fachin frisou que são informações sérias e verdadeiras. E foi mais longe, dizendo que a comunidade internacional deve estar alerta contra acusações levianas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Uma maneira de atacar o presidente Bolsonaro. Mas a reunião com os embaixadores tomou proporções maiores, porque depois disso o ministro Fachin, nos Estados Unidos, fez uma previsão irresponsável para quem é um ministro de uma Suprema Corte, dizendo temer uma situação muito mais grave no Brasil do que a invasão do Capitólio. Acusação sem apontar o responsável, mas é claro, com alvo conhecido. Esse toma lá, dá cá não chega a lugar nenhum e prejudica muito mais o país. Com os embaixadores, o presidente Bolsonaro deu a entender que irá comprovar que houve fraudes na eleição de 2014. Ele fala na fraude no segundo turno, tirando de Aécio Neves a vitória sobre Dilma Rousseff. Só um parênteses aí, só para relembrar. Na época, exatamente na época, foi feita uma contestação pelo PSDB, partido de Aécio Neves ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas ficou comprovado que não tinha como auditar os votos. Isso pode ser considerado grave e continua dessa forma. E prosseguindo na fraude, Bolsonaro garante que venceu no primeiro turno em 2018 e pretende provar aos embaixadores. Ele já falou sobre isso várias vezes, mas não comprovou nada até agora. Parece que, desta vez, ele tem alguns dados. Ele mantém a opinião firme de que o sistema eleitoral brasileiro exige mais transparência. Opositores se adiantaram afirmando que os embaixadores sairão da reunião segunda-feira que vem, convencidos de que Bolsonaro está, na verdade, preocupado com o risco de ser o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger e fica culpando a urna eletrônica. Mas a auditabilidade do voto continua em questão. Não era para desqualificar, em hipótese alguma, o sistema eleitoral do país. Pelo contrário, o foco é garantir mais segurança do voto. Só que fica ainda mais suspeito quando os donos do galinheiro são as raposas. A reação dos togados imperiais, quando o assunto é transparência na apuração dos votos, é de uma agitação verbal e de contra-ataques. Atiram para todos os lados. Inclusive, agora, miraram nas Forças Armadas, unidos a uma imprensa, digamos, ativista, que resolveu incluir generais em suas narrativas como se fossem uma ameaça à democracia. Tentando ressuscitar um período que não condiz com a realidade atual.